Música Pessoal, eu sou o Ariel Henrique, sou técnico de áudio, trabalho com mixagem para audiovisual já há algum tempo, para filmes, séries, para TV, streaming, cinema, e estou aqui ao convite da Nujem para demonstrar duas ferramentas bem legais, vocês estão vendo elas aí na tela, uma é o Master Check, que vai permitir você checar suas masters de música, de podcasts, antes de entregar para alguma plataforma de streaming, é muito importante hoje em dia. E a outra é o Paragon, um reverb incrível, um reverb novo da Nujem, que permite tanto, é um reverb de convolução, mas que você tem parâmetros de controle como se fosse um reverb de algoritmo, é uma nova maneira de pensar reverb para áudio, para estéreo 5.1 e até para áudio imersivo, então a gente vai estar aqui falando dessas duas ferramentas. Vamos lá? Bom pessoal, a gente vai ver agora um plugin da Nujem, uma ferramenta chamada Master Check, muito legal, que permite a gente controlar o loudness e checar como vai soar nas principais plataformas, seja uma master de uma música, seja master de podcast, acho uma ferramenta indispensável hoje em dia para quem está produzindo e entregando para as plataformas de streaming. Vou carregar uma instância dela aqui, eu tenho uma master já no Pro Tools, então vou vir aqui, vou carregar uma instância do Master Check, ele abre com essa configuração mais simples. Aqui em cima a gente tem esse simbolozinho de menu, onde a gente vê diversas opções de diversos tipos de streaming, diversas práticas, cada qual com as suas especificações. Eu vou carregar como um exemplo aqui o Spotify, tá? Então você vê que já apresenta uma interface mais completa do programa e o que esse programa vai fazer? Ele vai, a gente vai tocar uma master, ele vai medir e vai indicar para a gente o loudness que ela está batendo. Não só o loudness médio, né, a integrada da música inteira, ele vai dar outros indicativos. E por que isso é importante hoje em dia? Cada plataforma, seja YouTube, Tidal, Spotify, tem as suas especificações de loudness. Ou seja, eles, numa tentativa de normalizar, de deixar a experiência do ouvinte melhor, para o ouvinte não ter que toda hora mudar o volume da música, eles estabilizam a transmissão num determinado nível de loudness. Então se você manda uma master absolutamente fora desse nível, ela não vai ser recusada. Ela vai para a plataforma. Só que você vai acabar sofrendo, a sua master vai ser processada, o volume vai ser aumentado ou o volume dela vai ser abaixado. E isso pode prejudicar totalmente a dinâmica da sua música, que você pretendia, ou do seu podcast, para encaixar dentro dessa expectativa, dessa regra, desse parâmetro que aquela plataforma determinou. Então isso hoje em dia é realmente muito importante para quem está produzindo aí conteúdo. Vocês veem que eu carreguei aqui um preset do Spotify e qual que é a principal informação? Aqui no meio, esse campo aqui tem, ele vai indicar a nossa integrada, ele vai indicar a média de loudness do material que a gente for tocar. E o que está no cantinho esquerdo aqui, menos 14, é o target, ou seja, é o que é esperado para tocar no Spotify, por exemplo. Se a gente carregar um preset de outro serviço de streaming, por exemplo, YouTube, tá? Você vê que mudou aqui para menos 13, mudou um dB. Isso é no momento em que a gente está gravando esse vídeo, claro que essas especificações podem ir mudando, podem sendo atualizadas, vale sempre você fazer uma busca. Mas eu vou voltar aqui, por exemplo, para o preset do Spotify, e vou tocar um trechinho de uma master, deixar o programa analisar um pouco, e aí a gente vai discutir alguns pontos e mostrar alguns recursos que ele oferece para a gente. Vamos lá? Beleza, tocamos um trecho aí. só para ter alguma medida no plugin, tá? Então, por exemplo, desse trecho que a gente tocou, que não representa a música inteira, mas disso que a gente tocou, ele analisou que a nossa média está em menos 13 unidades de loudness, enquanto que o esperado para o YouTube é menos 14. Você vê aqui do lado que nessa coluna é a principal medida, é a medida da integrada da música inteira. A região verde seria a região aproximada do nosso alvo, do nosso target. E a linha branca aqui, essa linhazinha, indica onde a gente está no momento. O esperado era menos 14, a gente tocou um trecho um pouquinho acima, em menos 13, está entre o 12 e o 14, tá? Então, essa é a medida básica, a medida essencial para você observar no material que você estiver tocando. Aí, tem outras informações muito importantes que o Mastercheck traz, por isso que ele não é só um medidor de loudness comum. Tem uma medida, uma maneira de medir a dinâmica da música, que é essa segunda coluna aqui, amarelinha, tá? PLR, tá? É o Peak to Loudness Ratio. É uma relação entre os picos e a energia média, o loudness médio medido. É uma maneira de medir que a Nugent desenvolveu. Claro que cada plataforma pode ter pequenas variações, como ela vai interpretar isso. Mas o que isso vai indicar para a gente? A quantidade de dinâmica da música. Porque uma das tentativas de acabar com aquela loudness work, com aquela guerra dos volumes, é exatamente que as músicas voltem a ter mais dinâmica, que aí nos anos, fim dos anos 90 e primeira década dos anos 2000, foi uma briga, né? Então, eu vou tocar mais um trecho e vou falando para vocês verem como esse PLR vai se movendo e vai se comportando ao longo de diferentes dinâmicas da música. Eu vou, por exemplo, começar do início, que a gente vê que tem um trecho bem baixinho aqui. E vamos tocando e vamos vendo o comportamento do plug-in. Então, aqui é um trecho que a média está bem baixa, né? Está vendo aqui a energia, está bem aqui embaixo, bem longe do verde. E o peak to loudness ratio também está bem aqui embaixo. A gente vê a leitura dele aqui em cima. Aumentando. Então, agora a tendência da média de energia é ir subindo, está vendo? Até a gente chegar perto do verde. Ó, estamos aqui em 16 e subindo. Beleza? E aí, o que a gente tem que observar? Como está a nossa dinâmica? E isso vai variar ao longo da música. Um número muito baixo, com uma taxa muito estreita de dinâmica, provavelmente vai causar penalidade. Ou seja, mesmo você estando com a média correta para o serviço de streaming, ele vai ler aquilo como uma coisa com excesso de energia média e vai acabar abaixando sua música. Então, a gente voltou a um momento em que dá para privilegiar a dinâmica dentro, claro, do gênero que você está mixando, masterizando, né? Mas, é recomendado no manual do próprio Master Check, a Nujem recomenda que algum valor entre 8 e 15 de PLR, Peak to Loudness Ratio, é um número legal, você está com uma dinâmica saudável da sua música. Então, por enquanto, a gente está aqui, ó, com 12, indica que tem dinâmica, tem uma energia média legal, mas tem dinâmica. E a nossa média até agora está em 12.9, ou seja, a gente está um pouquinho mais, 12.8, um pouquinho mais de 1 dB acima do que seria o target do Spotify, tá? Vamos ver o final aí, ó. Ela perde um pouco de energia, tem mais dinâmica. Tá? Então, eu vou interromper, os medidores vão abaixar. Então, esse seria o primeiro passo, você medir e entender onde está a sua música. Segundo, do lado direito aqui, a gente tem uns meter de pico. Você vê que a gente tem menos 1 e menos 0.9 do lado direito, deu uma beliscada além do menos 1. Cada serviço tem uma recomendação de pico, a grande maioria deles está em menos 1, de pico verdadeiro, para evitar distorção depois da conversão. Por quê? Os serviços encodam o nosso áudio com diferentes encoders, são diferentes algoritmos, diferentes codecs que vão fazer uma compressão de dados, vão remover a informação para o áudio ficar mais leve, sem afetar muito a experiência do ouvinte. E nesse processo de remover a informação e depois o ouvinte consumir aquilo ali, se a gente tiver picos muito altos de pico máximo, a gente pode ter uma distorção interpique, né? Entre os picos, enfim, pode haver um problema na reprodução. Então, é sempre bom ficar de olho no pico. Então, antes de entregar esse master, por exemplo, eu teria que pôr um True Peak Limiter, como o ISL, que vai proteger a gente para aquela especificação de menos 1 ou menos 2, vai variar de plataforma a plataforma. Outra coisa muito legal que o Master Check traz para a gente é nessa seção inferior, né? Falei sobre o encode. Como na grande maioria dos serviços vai passar por um encode, seja AAC, seja MP3, enfim, hoje em dia tem vários tipos de encode, você vai estar, ele vai permitir, o Master Check permite a gente conferir qual vai ser o resultado disso. O que vai ser processado, o que vai ser alterado no nosso áudio. Então, a gente pode monitorar o resultado disso. Isso é muito legal. Eu vou pegar uma outra Master aqui. Por enquanto, eu vou deixar essa inativa. Vou pegar aqui outra música que a gente tem, chamar o Master Check. Vou botar aqui o Spotify de novo. E não somente, então, eu vou tocando para a gente analisar, mas, por exemplo, dentro do preset Spotify, ele me sugere aqui na área de encode, o mobile, o desktop e o premium. Provavelmente o mobile vai estar com uma codificação mais agressiva, com uma compressão de dados mais agressiva, não é compressão de áudio. Então, ele vai estar removendo mais informação da música. E a gente pode começar a perceber o que está sendo perdido ali na codificação. E é uma maneira segura da gente monitorar o resultado que a gente vai ter na plataforma. Veja, o Master Check só está te dando uma opção de monitorar o que vai acontecer lá na frente. Não é que ele vai remover a informação e não vai aplicar nenhuma compressão na música, tá? Esses algoritmos são cada vez melhores, trabalham com psicoacústica, como maneira de remover os sons que a gente não perceba e consiga caber numa largura de banda menor para a transmissão. Então, eu vou tocar um trecho aqui, vamos ver ele analisar. E eu vou tocar, vou simular aqui diferentes situações para a gente ouvir. Então, quando a gente está em meter, a gente está medindo o que está na dó, beleza? Isso é o que está dentro da dó, não tem nenhuma mudança. Eu vou mudar para monitor. NONE, eu ainda estou monitorando sem nenhuma compressão, ou seja, é o que está na dó. Então, eu vou trocar para o mobile. Voltar para NONE. Então, é uma diferença muito sutil, acho que você tem que estar de fone com a monitoração bem segura. Existe aqui a compressão do YouTube, não sei como vai ser, mas aí tem um recurso muito legal que é esse símbolo aqui no meio, é um delta. Ele mostra a diferença, pode ser até meio assustador. Ele mostra a diferença entre o áudio sem compressão, que está na nossa dó, e o que está sendo encodado por um desses codecs. Então, eu vou tocar agora mais um trecho e vou apertar o delta, para a gente ver qual está sendo a diferença, por exemplo, de nenhuma compressão, para uma compressão do mobile, que é aqui, um VORBIS, OGG VORBIS, com bitrate variável em 96 kilobits, mais ou menos. Então, eu vou tocar esse trecho, e a gente vai apertando o delta, ver o que está sendo removido do áudio. Com compressão, olha o delta. Vou trocar para o que seria o Spotify Premium, ou seja, ele já remove bem menos artefato, já é uma compressão de 320 kilobits por segundo, tem mais banda. E vou voltar para a dólar. Monitorando. Compressão mobile, e agora nenhuma. Claro, depende das suas condições de monitoração, mas, estando atento, dá para perceber aí uma pequena compressãozinha, uma pequena diferença. Então, gente, esse aqui é o Master Check, ele tem muito recurso, muita coisa legal, não vai dar para abordar tudo agora, mas eu acho que o essencial é isso para você controlar e ter total segurança da Master que você vai entregar para qualquer uma dessas, dessa lista grande que tem aqui de plataformas de streaming. Valeu? Obrigado, gente. Bom, gente, agora a gente vai ver uma outra ferramenta, um reverb, um lançamento da Nugem, recente, chamado Paragon. E é um reverb muito diferente do que tem por aí, muito interessante, porque é um reverb de convolução, que usa a tecnologia de convolução, de impulse responses, só que ao mesmo tempo oferecendo muito controle, muita flexibilidade, como se fosse um reverb de algoritmo. Então, como é isso? Eu acho que todo mundo sabe que os reverbs de convolução trabalham com os impulse responses, né? São locais, são ambiências reais que são gravadas em áudio, e daí são utilizadas para gerar as reverberações que a gente quer. Só que isso implica em ter pouca flexibilidade e alguma flexibilidade que a gente tem, normalmente trabalhando com convolução em tamanho, tamanho do ambiente ou decaimento do reverb, trabalham com time stretching, tem que fazer ali um processamento de time stretching que nem sempre resulta bem, às vezes soa com artefatos. E qual que é a grande novidade aqui do Paragon e da Nugem com esse reverb? É um reverb de convolução, eles gravaram assim cuidadosamente alguns impulse responses, não são muitos, então não é uma livraria gigantesca e pesada, como costuma ser, mas através de um mecanismo de ressíntese, eles oferecem agora para a gente a possibilidade de ter muitos controles, como vocês veem, essa é a interface principal dele, a gente tem vários controles que geralmente só são possíveis em reverbs de algoritmo. E a gente vai ver outras páginas aqui, a gente vai ter muito controle sobre o reverb, com uma sonoridade excelente, sem artefato, sem soar estranho quando você começa a manipular, e isso é uma grande vantagem, porque a gente tem então um plugin mais leve, mais eficiente, com menos quantidade de impulse response, mas todas extremamente eficientes, que já vão cobrir todo um panorama grande de necessidades aí que a gente possa ter. Essa que vocês estão vendo aqui é a interface principal dele, para quem já conhece o hollow up mix ou down mix da Nugem, vai ter uma certa familiaridade. Eu estou com uma versão aberta aqui 5.1, tem um auxiliar aqui 5.1 no Pro Tools, com uma versão 5.1 do Paragon inserida, ele pode ser desde mono até 7.1.2 audio imersivo, você pode mixar uma bad de uma mix, por exemplo, em Atmos ou em algum outro formato imersivo, até 7.1.2. Eu inseri ele aqui em uma saída 5.1, vou dar alguns exemplos mostrando ele no auxiliar e mandando via send, mas também poderia usar ele inserido no próprio canal, vamos fazer isso depois. Então, como que, acho que a primeira apresentação básica aí da interface, ele está mostrando aqui os outputs, as saídas, a gente tem um 5.1 desenhado aí, e começando aqui do canto, a gente tem controle de decaimento, pré-delay, filtro, high pass, low pass filter, geral, global, então a gente está com um high pass aqui em 60 Hz, low pass está off, cross talk, que é um controle muito interessante de ter, a gente vai explicar também, um específico do cross talk para o canal central e para o subwoofer, tamanho do reverb e brilho. Então, eu vou dar um exemplo primeiro aqui com uma locução, tá? É um reverb que ele é um pouquinho mais voltado para a pós-produção, tá? Então, os exemplos que eu vou dar são mais direcionados à pós-produção, mas claro que soa incrivelmente bem, nada impede de você usar também com produção musical, muito pelo contrário. Então, eu tenho aqui um envio, tá? Dessa locução, vamos escutar ela seca primeiro. Antes de passar o bastão da narrativa, peço gentilmente que evitem os celulares e as preocupações que carregam em suas bolsas e chapéus. Em caso de superaquecimento, lembre-se que suas portas de incêndio estarão sempre abertas. Um bom espetáculo para todos. Bom, a gente tem uma locução que ela não é propriamente muito seca, ela tem um pouquinho de sala, mas deu para ver o original. E eu vou começar, eu vou carregar algum preset aqui no Paragon, tá? Então, aqui a gente clica para abrir os presets que já vêm criados, tem vários presets legais. E eu vou carregar aqui, até pelo texto, um teatro, tá? Teatro grande. E à medida que for tocar a locução, eu vou levantando o meu send, tá? O meu envio para o reverb e a gente pode sentir como que isso resulta aí sonoramente. Antes de passar o bastão da narrativa, peço gentilmente que evitem os celulares e as preocupações que carregam em suas bolsas e chapéus. Em caso de superaquecimento, lembre-se que suas portas e incêndio estarão sempre abertas. Um bom espetáculo para todos. Tá, então, por exemplo, isso é um teatro grande. E aí, ao carregar esse preset, a gente vê que os parâmetros já se ajustaram aqui. O tempo de decaimento, pré-delay, o filtro, né? O low-cut aqui na entrada, o tamanho da sala. Então, vamos, por exemplo, experimentar uma sala um pouco menor, mas manter o tempo de decaimento. Antes de passar o bastão da narrativa, peço gentilmente que evitem os celulares e as preocupações que carregam em suas bolsas e chapéus. Em caso de superaquecimento, lembre-se que suas portas de incêndio estarão sempre abertas. Um bom espetáculo para todos. Antes de passar o bastão da narrativa, peço gentilmente que evitem os celulares... Vou desligar. ...que carregam em suas bolsas e chapéus. Em caso de superaquecimento, lembre-se que suas portas de incêndio estarão sempre abertas. Um bom espetáculo para todos. Então, é bem legal. Dá pra ver aqui. Primeiro, assim, dá pra ver que soa super bem, né? E eu abaixei aqui, mas eu vou aumentar o volume. Vocês vão ver que no meio dele, bem na área central dele, tem aqui uma intensidade do som que tá sendo modulado e mais ou menos o espalhamento espacial pelos canais, tá? Vamos dar uma olhada. ...que evitem os celulares e as preocupações que carregam em suas bolsas e chapéus. Em caso de superaquecimento, lembre-se que suas portas... Tá? Então, isso é um indicativo visual do que ele tá fazendo. E eu acho que vocês puderam ver e ouvir, recomendo usar fone, claro, que ao mexer nos parâmetros, mexer no pré-delay, no decaimento, a sonoridade é muito natural, muito limpa, não tem glitch, não soa artefato. É realmente impressionante isso que a Nujem conseguiu fazer com Impulse Response, né? Então, a gente já tem esses presets aqui de várias situações para adicionar presença, largura, uma câmara brilhante, uma igreja, carro, caverna, floresta, corredor de hotel, enfim, tem muitos presets aqui possíveis. E claro, você pode, como um reverb de algoritmo, você pode ir manipulando ele tranquilamente, tá? Eu vou... Vamos mudar de exemplo aqui. Eu vou... Tenho um canal aqui de fole, né? Como eu disse, é um reverb muito indicado para pós-produção em geral. Então, eu tenho um canal de passos, tá? De um fole que foi gravado em estúdio, de alguns passos. E vamos carregar um outro preset aqui, por exemplo, corredor de motel, tá? Não vou mexer no preset, carreguei ele do jeito que tá. E vou tocar esses passos secos, do jeito que eles são. E na sequência, eu começo a subir o envio para o reverb, tá? Ok? Agora eu vou alimentar aqui o reverb. Bem natural. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do espaço. E vou aumentar um pouquinho o decaimento. Vamos ver. E esse cross-talk aqui também para espalhar mais. Vamos ver. Tá, soa muito bem, assim. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir aí no fone. Soa muito legal. É... Só explicando aqui os comandos. O cross-talk seria o vazamento entre os canais. Então, por exemplo, nesse caso que eu tô alimentando somente um mono, eu tô enviando, que seria o canal central do 5.1, é importante ter o cross-talk para o reverb modular também nos outros canais, se for essa a sua intenção, né? Se eu tirar totalmente o cross-talk... Tá vendo aqui, ó? Ele só tá modulando no meio. A gente pode ver a indicação. Então, vamos trazer aqui pra casa 70%, que costuma ser o default. Tá? E aí tem outras janelas aqui interessantes nele. É... Outras, vamos dizer, páginas aqui dentro do Paragon. É... A gente tá nessa, na main, na página principal. Tem um controle do que tá modulando aqui no canto inferior direito. E a gente tem a página das impulse responses. Aqui, a gente tem a impulse response que tá carregada. Ou seja, realmente é a convolução ali que foi feita, é o que tá sendo... O que tá alimentando o reverb aqui. A gente pode trocar, tá? Entre essas todas que foram cuidadosamente gravadas aí pelo pessoal da Nugem. E é a vantagem que eu falei no início. Você não precisa ter, assim... Pra uma igreja, você não precisa ter, assim, 7, 8 gravações e impulse responses distintas pra ter várias possibilidades de distanciamento ou de decaimento. Com poucas, né, relativamente poucas aqui, mas de extrema qualidade. E com esse mecanismo de ressíntese, a gente já se resolve. Então, por exemplo, a gente tá nesse preset de corredor de hotel, né? Então, vamos dizer que eu vou trocar o impulse response aqui pra um Big Concrete Room. Uma sala grande de concreto. Posso deixá-la mais escura. Mais brilhante. É impressionante, soa muito bem. E aí, tem um recurso muito legal e eu acho que o único também, que é a gente tem uma região aqui de equalização, que a gente pode trabalhar a equalização desse impulse response, tanto por amplitude quanto por decaimento. Tá? A gente troca aqui o controle de amplitude ou decaimento. Isso é bem legal também, porque te ajuda a ajustar do jeito que você quer a sonoridade. Eu vou voltar naquela locução que a gente escutou no início, por exemplo, numa igreja, tá? Vamos ver como é que soa. E vamos dizer que eu quero um reverb de igreja, eu quero um reverb grande, só que eu também preciso me preocupar, claro, com a inteligibilidade do diálogo, né? Então, essa ferramenta de equalização, ela pode me ajudar muito. Vamos ver. Antes de passar o bastão da narrativa, peço gentilmente que evitem os celulares e as preocupações que carregam em suas bolsas e chapéus. Em caso de superaquecimento, lembre-se que suas portas de incêndio estarão sempre abertas. Tá? Então, acho que deu pra ouvir aí, né? A gente equalizando o impulse response por amplitude aqui, eu tirei um médio grave, não embola, né? O médio grave, dá inteligibilidade boa pro diálogo e deixa mais esse brilho, esse ar aqui. Isso é um recurso único. Você pode adicionar cinco nodos de equalização, pra quem conhece alguns outros plugins da Nugem, é uma interface já familiar, né? Mas você adiciona aqui no botão de mais ou com o próprio mouse, mexe onde você quer, o X remove, tá? Aqui embaixo tem o tipo de equalização, a frequência, a largura de banda e o valor de ganho ou de atenuação. Tá bom? Então, seguindo aqui, a gente tem a outra página, que é o I.O., ou seja, você controla as entradas e saídas do reverb. Aqui são as entradas e ganho, tá? Esse triângulo branco tá no zero, você pode ajustar ganho. A gente pode ajustar globalmente filtro low cut e high cut, ou passar altas e passar baixas. Decaimento. O cross talk, que é aquilo que eu falei do vazamento, de quanto que um canal vai vazar e se comunicar com o outro. O subwoofer, vocês veem que no 5.1, tá? Ele por default vem desligado, o que é normal, dificilmente você vai querer reverberar alguma coisa no subwoofer. Mas você também pode ligar e manipular aqui, se for o caso, tá? E nas saídas também, se você quiser desligar alguma saída ou controlar o nível, nível mesmo de volume, tá? De alguma saída, a gente tem aqui esses controles, tá bom? Ah, sim, logo abaixo tem essa engrenagem, que são para configurações gerais do plugin, roteamento, tem um color coding aqui da interface. E aqui embaixo fica o tempo inteiro disponível para a gente, um controle global do mix, né? Dry, wet, né? Seco, molhado. E um trim também, um ajuste de volume da saída do plugin, do molhado, né? Do efeito aplicado, tá? Eu espero que tenha dado para conhecer um pouco, é uma ferramenta muito completa, a gente precisaria de mais tempo para falar dela, mas eu recomendo aí a todos que, pô, eu estou gostando muito. Valeu, gente. Pessoal, então a gente acabou de ver esses dois plugins da Nujem, muito legais, o Master Check e o Paragon. Recapitulando rapidamente, o Master Check é um controlador, um medidor de loudness e de picos para a sua master, muito útil tanto para música quanto para podcasts, para você regular suas masters dentro dos padrões aí dos serviços de streaming, para você monitorar como elas vão soar depois da compressão de dados, é uma ferramenta indispensável aí para quem está fechando o Mix, Master, é muito prática, né? E aqui o Paragon, que é um reverb de convolução, com todo o controle de um reverb de algoritmo, ele une os dois mundos aí de uma forma bem inovadora, né? A gente tem todos os parâmetros de um reverb de algoritmo, mas a gente tem também o controle das impulse responses, é uma novidade, uma abordagem totalmente diferente da Nujem, muito útil, tanto para música quanto para pós, espero que vocês gostem, qualquer dúvida estou à disposição.